Então tá, vou começar, deixa eu só tirar a câmera aqui, beleza, vocês estão vendo a apresentação, ok? Pode começar? Então tá bom. Então boa tarde a todos, como vocês já estão apresentando, meu nome é o nosso meu nome é Nilson, eu sou médico veterinário, atuo atualmente como sanitarista, principalmente na parte de peixes mesmo, a espécie tilápia. Bom, como trabalho de conclusão de curso da Universidade Estadual do Maringá, eu fiz um trabalho avaliando o uso de probióticos na melhora dos índices zootécnicos da tilápia do nilo cultivado em veiros escavados. Então eu tive como orientadora a professora doutora Suzy Clayjade. Bom, pra começar o trabalho, falar um pouquinho sobre a introdução, atualmente para as pisciculturas, principalmente viveiros escavados, o maior desafio hoje é ter uma alta produtividade com uma boa, com melhores índices zootécnicos, principalmente porque os insumos hoje é o que mais custa para os piscicultores. Então com os avanços das tecnologias, vários produtos comerciais, eles vêm surgindo como probióticos, aditivos, bioremediadores, entre outros. Então falando um pouquinho sobre probiótico, se a gente pesquisar na literatura, existem vários conceitos, mas a maioria deles falam totalmente igual, que é micro-organismos que vão colonizar o trato intestinal dos animais e vão proporcionar uma melhora, principalmente na absorção de nutrientes, uma melhora da eficiência da dieta. Quando a gente fala em aquicultura, entende-se pelo conceito de probiótico, micro-organismos vivos que vão ter efeitos benéficos sobre os hospedeiros. Então eles vão ser capazes de modificar a microbiota intestinal ou ambiental e melhorar a absorção de alimentos, aumentando a resposta imune desses indivíduos frente a algum desafio imunológico, principalmente sobre doenças. Então o que a gente tem, principalmente na aquicultura, são lactobacillus, pediococcus, enterococcus, bacillus e principalmente fungos do gênero Saccharomyces. Associada a esse uso de probióticos, muitas vezes a gente tem o uso de antibióticos como ferramentas também, porém essas ferramentas geram algumas preocupações, principalmente quando a gente fala na contaminação do meio ambiente com antibiótico. Micro-organismos resistentes, principalmente patogênicos e ambientais, além da gente ter impacto adverso sobre as espécies de bactérias presentes que não são o alvo da medicação muitas vezes. E um fator que principalmente esbarra na questão do uso de antibióticos é a resistência antimicrobiana, que hoje é de preocupação mundial porque muitas vezes a gente pode estar tentando resolver um problema e causando outra, porque ela pode, no caso a resistência às drogas, ela pode ser transferida de um patógeno animal a um organismo comensal que pode ser patógeno para humanos, visto que a gente trabalha com água. Então visto isso, várias pesquisas vêm se intensificando nos últimos tempos para substituir o uso do antibiótico usando o probiótico para fortalecer o sistema imúnico, não na forma curativa ou utilização do probiótico, mas principalmente na forma preventiva. Por que vêm se intensificando essas pesquisas? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde e a FAO 2016, os probióticos possuem a ação de supressão do crescimento das bactérias patogênicas. Então quando o probiótico é fornecido regularmente, ele ocorre uma modificação da microbiota intestinal. Então o que acontece? Os micro-organismos se fixam à parede, promovendo uma barreira, e vão começar a competir pelos mesmos sítios de adesão dos micro-organismos patogênicos, minimizando a ação e melhorando a eficiência das dietas. Então o principal objetivo desse trabalho foi observar a melhora dos índices zootécnicos da tilápia do nilo com o uso de probióticos na alimentação dos animais, observando-se trouxe benefícios no seu desenvolvimento. Construímos assim a hipótese que os viveiros tratados com probiótico apresentarão um maior desempenho para os fatores avaliados quando comparados ao controle. Então como foram feitos os materiais e métodos? Foi selecionado um produtor associado a uma cooperativa do Oeste do Paraná. Deste produtor foi avaliado seis viveiros que fazem a fase de engorda, então eles pegam os animais de 10 a 80 gramas e levam esses animais até 700, até 1 kg de média, dependendo da fase do ano, por um período mais ou menos de 180, 184 dias. Os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente e aqui eu coloquei uma fotinha do mapa que pode exemplificar onde que fica a região que foi feito o teste. Aqui está a propriedade que foi avaliada, então foi seis viveiros que foram avaliados, sendo o viveiro que está marcado em vermelho 1, 5 e 6 foram controle, no caso tratamento controle, e foi avaliado o viveiro 2, 3 e 4 como o viveiro tratamento que usou a dieta com probiótico. O que foi realizado nesse produtor? Foi utilizada a mesma densidade de estocagem, utilizando seis peixes e meio por metro quadrado, teve um peso médio inicial de 12 gramas, com a variação de 1,5 grama para mais e 1,5 grama para menos, do período de 15 de julho a 19 de dezembro de 2018. Foi utilizado um probiótico contendo bacilos subtiles na concentração de 3,4 na 10 na nona, unidade formadora de colônia por grama, e lactobacilos plantaram, na concentração de 1,2 na 10 na nona, unidade formadora de colônia. A dose foi em torno de 2 grama por quilo de ração, isso fornecido diariamente, ou 2 quilos por tonelada. Esse probiótico foi feito sobre aspersão, sobre a ração, então ele era diluído em água e posteriormente ele era aspergido sobre a ração e posteriormente fornecido aos animais. Dentro dos parâmetros de qualidade de água, nesse período todos os viveiros ficaram parecidos, não teve uma diferença muito grande, então a gente pode ver que o oxigênio ficou em torno de 5,4, com a variação de 2 miligramas para mais e 2 miligramas para menos. A amônia ficou em torno de 1,8, com a variação de 0,77 miligramas. O nitrito, 1,04, com a variação de 0,17. O pH se manteve mais perto da neutralidade, em torno de 6,9, com a variação mínima de 0,04. As transparências não variaram muito também, deu em torno de 25,4, com a variação de 2,5 para mais e 2,5 para menos centímetros. Quando tinha algum fator fora do normal, quando necessário, era realizada a correção. A correção era feita realizando a sanfonagem de fundo e aumentada a renovação de água nesses viveiros. Foram avaliados peso médio final, ganho de peso, ganho de peso diário, conversão alimentar aparente e sobrevivência. Esses dados foram coletados semanalmente, as análises de água eram feitas cada três dias e, posteriormente, esses dados foram submetidos ao teste T-Students. A análise estatística foi realizada no software estatística com 95% de confiança. Resultados de discussões. Após o período que foi realizado o experimento, a análise estatística mostrou diferença somente para dois fatores, foi o ganho de peso e o peso médio final. Então, no peso médio final, no peso corporal final, o aumento foi de 3,18% comparado ao lote controle. Ele teve um peso médio final de 677,4 gramas, enquanto que o tratamento controle foi de 656,5. Esses dados também foram observados também em alevinos suplementados com dieta por Jactobá até ao 2015, contendo lactobacilos plantar. Ele também observou um maior ganho de peso corporal final, principalmente em alevinos. Quanto ao ganho de peso, a diferença entre o tratamento e a dieta normal com probiótico foi de 3,09%, sendo o valor médio de 671,4 para o tratamento com probiótico e 650,2 para o tratamento controle. Então, nesse slide mostra a tabela contendo os resultados do experimento. Então, como eu falei anteriormente, ele teve 12 gramas foi o povoamento, tanto da dieta normal quanto com a dieta probiótica, uma variação de 1,5 grama para mais 1,5 grama para menos. O peso médio final da dieta normal foi 656,5 gramas, com a variação de 8,1 grama para mais 1,8 grama para menos, contra 677,4 da dieta contendo probiótico, com a variação de 9 gramas. O ganho de peso foi de 650,2, com a variação de 7,2, contra 631,4. Já no ganho de peso diário, foi em torno de 3,5 o ganho de peso diário, com a variação de 0,39, contra 3,61 da dieta com probiótico. Já na sobrevivência, o lote com a dieta normal obteve 99,38% de sobrevivência contra 99,52% da dieta com probiótico. Já a conversão alimentar aparente, deu 1,24 contra 1,26 da dieta com probiótico. Então, os únicos parâmetros que a gente viu diferença foi esses, que ficaram dentro da tolerância. Resultados de discussões em relação ao ganho de peso e peso final. Então, resultados parecidos foram encontrados nesse estudo, foram observados também por Alia Teal 2008, que mostraram que a adição de 1,10 na sétima de unidade formadora de colônia de bacilos subtilis por grama de ração para alevinos e tilápia do nilo resultou em melhores ganhos de peso comparado ao tratamento. Já em relação à sobrevivência e conversão alimentar, diferentemente de Alia Teal 2008, Tele 2014 também utilizou a inclusão de probiótico contendo bacilos subtilis na ração. Utilizou 5,10 na nona unidade formadora por grama e não observou influência no desempenho do uso técnico e a composição corporal dos peixes. Fato também observado nesse trabalho. A gente não teve muitas diferenças entre a sobrevivência e a conversão alimentar aparente. Ainda falando um pouquinho sobre a sobrevivência e a conversão alimentar aparente, quando se trata de sobrevivência, já Tobá e Teal 2008, observa resultados diferentes dos apresentados nesse trabalho. Observando que a cepa de lactobacilos plantar é uma forma de controle preventivo às enfermidades bacterianas. Porém, Ferreira e Teal 2015, em trabalho usando probiótico contendo bacilos subtilis, na concentração de 4,10 na oitava, unidade formadora de colônia e programa de ração, observou melhora na sobrevivência dos animais frente ao desafio. Fato esse não observado nesse trabalho, onde a sobrevivência entre os viveiros avaliados não apresentou diferenças significativas, principalmente devido à época do ano, que era um período mais frio. Geralmente, é um período que os volumes de ração fornecidos são baixos e também não tem muitos desafios com a questão de oxigênio, principalmente compostos nitrogenados. Ainda falando um pouquinho sobre a sobrevivência à conversão alimentar aparente, Lima, Etial 2003, relata que a melhora do desempenho de animais, quando eles são mantidos em boas condições de manejo, eles não são influenciados pelos probióticos, pois eles não têm o contato com micro-organismos patogênicos que possam interferir no desenvolvimento. Então, ele relata o que foi observado também nesse trabalho. E outro fator que apresenta é o fato da conversão alimentar não apresentar diferenças também, porém o ganho de peso sim. E esse pode estar ligado também à quantidade de alimento natural e ao manejo que foi realizado nesses tanques, a densidade das populações que completam o fitoplâncto do ambiente. Também que foi relatado por Furu e Etial de 1999, onde influenciou a influência do plâncto associada à dieta de larvas de Corimbatá. Bom, como conclusão que a gente pode levar em conta desse trabalho, ele proporcionou sim uma melhora no peso médio final e no ganho de peso, não existindo diferença significativa para os demais fatores avaliados. Porém, futuros trabalhos com avaliação da microbiota intestinal dos peixes devem ser realizados para ver realmente qual que é o papel desse probiótico na composição da microbiota intestinal dos animais. Além disso, outro fator que deve ser feito é avaliar um número maior de repetições. Ali a gente fez seis repetições com três viveiros de controle e três viveiros de tratamento, tratamento com probiótico. E também, o que pode ter influenciado é observar o período que esses peixes passam, um maior desafio, que é principalmente o período de verão, onde a taxa de alimentação é maior e também é um período que os níveis de oxigênio tendem a ficar mais baixos, devido principalmente às vezes escavados, ter a suplementação do oxigênio mecanicamente. Ainda, outro fator que pode resultar em uma diferença é associado às altas temperaturas também, onde ocorre ocorrência de problemas sanitários que podem aumentar, principalmente a questão do streptococcus. E também não podemos levar em conta para um futuro trabalho a questão da viabilidade econômica e os indicadores ambientais, porque muitas vezes a gente pode até gastar com uma cepa de probiótico pensando no melhor desenvolvimento dos animais e acabar que ocorra somente um gasto extra e não traga benefício como a gente viu nesse trabalho. Ele teve um aumento, no caso, pequeno em relação ao peso médio final e a um ganho de peso, mas se a gente fazer análise de viabilidade econômica, muitas vezes pode não corresponder a esse ganho que obteve no trabalho. Bom, era isso. Tentei fazer de uma forma bem simplificada, tentar ficar fácil de entender. Estou aberto aos questionamentos e muito obrigado a todos. Ok. Não, não tem problema. Não tem problema. O Nilson. Nilson. Oi. Descompartilha a... Ah... Espera aí. Para aparecer o Nilson, né? Isso, isso. Agora a gente vê você. Está certo. Você está vendo a gente bem? Estou vendo. E nos ouve bem? Sim, também. Parabéns, viu? Sua apresentação estava legal. Obrigado. Agora eu vou passar, então, para a segunda parte, que é a avaliação propriamente dita, né? Tá ok. Então, eu queria agradecer primeiramente a colaboração da Rosemar e do Samuel, que, junto com a gente, vão nos ajudar a deixar esse trabalho mais redondinho para a gente mandar publicar. Então, eu queria agradecer muito, viu, meninos, a colaboração de vocês, o apoio de vocês, a leitura de vocês é primordial para o encerramento desse trabalho. E a gente sempre começa pelas damas, mas a Rô falou assim, ah, deixa, manda o Samuel falar primeiro. Então, nós vamos ouvir primeiro o doutor Samuel. Tá bom. Então, nós vamos ouvir primeiro o doutor Samuel Veríssimo. Ok. Bom, eu queria agradecer o convite seu e da sua orientadora para compor a banca. E agradecer pelo menino, que ela falou aos meninos, obrigado aos meninos, né? Não é sempre que a gente ouve isso, mas... Eu que agradeço. É, Nilson, eu gostei muito da sua apresentação. Aliás, sua apresentação elucidou uma série de dúvidas que eu tinha que não tem no trabalho. A primeira coisa que eu senti uma falta danada foi que você nem em minutos se referiu ao município, ao estado onde ocorreu esse experimento. E você imagina se daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos a pessoa vai ler... Você sabe que é um produtor do Oeste Paranaense, só isso. E outra coisa, em nenhum local também do trabalho você colocou a data que foi feito esse experimento. Então, eu soube quando você falou na apresentação, mas não tem... Então, isso... E a data é superimportante para você saber, inclusive, a época do ano que ocorreu, saber esse tipo de coisa, né? A data tinha? Isso. Eu não tenho o ano, assim. Não, é... Mas... Beleza. Bom... Eu queria parabenizar porque toda iniciativa, todo estudo que aborda a substituição de antibiótico por um outro produto é muito louvável, tá? Não só pela qualidade do pescado, né? Que é uma qualidade superior, sem o antibiótico, como do ambiente, né? Que o ambiente é a vítima sempre secundária, mas sempre contemplada por esses produtos químicos que são colocados no... Eu não sei até que ponto a relação custo-benefício do probiótico, até porque é uma coisa nova, a tendência é baratear o preço, né? Sim, sim. Mas eu não sei agora, no presente, se ainda para o produtor normal, assim, para aquele sujeito que tem os tanques lá na propriedade rural dele, sem grandes avanços tecnológicos, se é viável para ele esse tipo de... Você sabe como é que está essa relação custo-benefício? É... Hoje é assim, Samuel. Hoje, como qualquer produto que surge no mercado, qualquer aditivo que surge... Hoje tem muitos... Hoje eu vejo o probiótico como muitos vendedores, não pessoas, assim, pensando em usar da forma corretamente, mas da forma... Tanto que esse trabalho eu consegui encaixar, até foi num período ali do ano passado, eu consegui encaixar para avaliar esse produto. Porque muitas vezes ele vem trazendo um milagre para o produtor rural, sabe? Então, hoje, o maior problema ainda é o probiótico, esse é único. A gente tem muitos problemas com bioremediadores, que é pior que o probiótico, que muitas vezes o bioremediador, ele vai lá e ele fala, não, você não precisa mais de renovação de água, você pode colocar 15 peixe por metro quadrado e, muitas vezes, usa da má fé, da ingenuidade do produtor e acaba gerando um problema muito grave para ele. E não só para ele, tanto para o ambiente, né? Então, eu vejo que a gente tem que evoluir, aos poucos, com essas tecnologias, só que a gente tem que achar o meio termo também, não somente pensando em explorar esses produtos, esses aditivos, de uma forma somente ele sozinho. A gente tem que pensar também no ambiente que a gente está cultivando e da capacidade que a gente tem de suporte dessas áreas, né? Então, eu acredito que essas dietas, só o probiótico sozinho, ele não vai resolver todos os problemas, né? Então, o meu pensamento é mais voltado a isso. Em custo-benefício com antibiótico, quando comparado a probiótico, hoje ainda tem muito poucas pessoas no mercado que vendem. Então, geralmente, na forma curativa, não tem como a gente abrir mão do antibiótico, infelizmente. Mas, na forma preventiva, eu acredito que ele vai se formar muito mais viável do que a gente está utilizando antibiótico daí futuramente. Tá certo. Era justamente o que eu e a Ruth estávamos conversando. Como curativo, não tem como você evitar, né? Não. Mas, pelo menos como preventivo, porque usar antibiótico de forma preventiva, realmente é... É complicado também. É complicado. Bom... Bom, aqui na primeira página, quando se fala os peixes, foram alojados, você citou duas vezes, é só cortar uma vez. Ah, ok. Foram alojados, foram alojados, tá? Então, aqui na página 4, na introdução, primeiro, terceiro parágrafo, você fala que o conceito de probiótico em aquicultura, na verdade, esse conceito é usado para todas as culturas, não só para a etiologia, para o peixe, para a aquicultura. Para ambientes também que são criados fora do... O ambiente aquático é usado já com frango, com ovinos, suínos e... Só para... Na página seguinte, página 5... Na verdade, a página 5 aqui era uma dúvida que você já esclareceu na apresentação, então eu não vou abordar mais. Tá. Essas dosais que você usou de probiótico, você se baseou em algum estudo anterior, algum dado secundário? Ou é a formulação recomendada no fabricante? Como é que... Isso. Essa dose aí foi principalmente recomendação de fabricante, né? De fabricante. Eu não cheguei a fazer estudo assim, dá, vamos usar uma dosagem diferente. Eu segui a dosagem do que era recomendado. E você usou simultaneamente os dois? Como é que foi? Isso. Porque na formulação comercial, ele tem os dois já, né? Nessas concentrações aí. Então, eles vêm as duas cepas de probiótico já junto nessa... Nessa formulação comercial, né? E a ração era estrusada ou peletizada? A nossa... A ração hoje, ela... A que a gente trabalha é toda estrusada. Toda ela passa por extrusão. É... Só que essa incorporação, ela não foi feita via fábrica, nem... É... Nem... Sobre recobrimento na fábrica. Então, era o produtor que fazia na propriedade mesmo. Eu vi. Você disse que pulverizava? Isso. A ração? A pulverizava por cima, exatamente. E... O trabalho... E depois esperava secar? Isso. Esperava alguns minutos, pra... No caso, a ração absorve bastante água, né? E aí, posteriormente, eram fornecidos aos animais, né? Entendi. Na página seguinte, página 7, tem essa tabela que você colocou aqui. Essa tabela explica todo o seu trabalho. Aquelas figuras posteriores, você pode tirar aquilo. Aquilo só está ocupando espaço. Que essa tabela aqui ficou muito elucidativa. Eu achei que faltou a legendinha do CCA, tá? Da conversão alimentar aparente. Ah, tá. Porque você vai falar disso lá na página 11. Então, a pessoa fica aqui. Porque poderia ser conversão alimentar ajustada e corrigida. Quer dizer, tem uma série de conversões. Então, só pra você dizer que é aparente, você coloca uma legendazinha aqui que... Beleza. Que tudo que tem na tabela é bom que seja explicado na legenda. Tá bom, então. Bom, como eu disse, então, esses gráficos aqui, eu acho que não tem necessidade dessas figuras. Tá. Bom, você fez um manejo de alguns parâmetros limiológicos, né? Sim. Dos viveiros. Você acha que... Você ajustou só aqueles viveiros que tinham, que saiam fora, ou era um tratamento feito simultaneamente em todos eles, no controle? Geralmente, nos viveiros escavados, Samuel, aqui na nossa região, né? Geralmente, a gente... Ele fica sob uma constante renovação de água, né? Sim. Então, ele fica entrando por... Principalmente a taxa que evapora de água, ele é reposto toda noite, né? Porque muitas vezes tem um bombeamento noturno, né? Então, toda noite, geralmente os produtores, eles ligam as bombas pra repor a água que evapora. Olha, quando tem algum parâmetro que sai fora da... No caso da normalidade, que a gente considera uma normalidade, esse produtor, ele intensifica, no caso, a renovação de água nesses viveiros. Aí, sim, ele, no caso, faz a sanfonagem de fundo, né? Retirando a água do fundo e repondo com uma água nova que, no caso, é devido ao bombeamento daí. Sim. Isso era feito, geralmente, quando saía dos parâmetros, no caso, que a gente considerava normal ali, né? No caso, quando dava um pico de nitrito muito alto, a gente realizava essa prática aí. E essa alteração nos parâmetros considerados normais, elas aconteciam geralmente em todos os viveiros simultaneamente ou em um ou outro? Não. Geralmente, ela era variável. Ela era variável. Às vezes, tinha viveiros que não... Principalmente, no período de inverno, é difícil de ter esses compostos nitrogenados fora da normalidade, né? Até eu até coloquei no trabalho. Então, no período de verão, é muito mais comum isso. Aconteceu alguns episódios que teve que fazer essas correções, mas não eram todos de uma vez, sabe? Era feito alternadamente. Entendeu? Bom, Nilson, era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, parabenizar e dizer que é uma linha muito interessante. Como eu disse antes, a gente tem que apostar muito e investir muito nesses tratamentos alternativos. O que a gente conseguir melhorar em termos sanitários, a qualidade do pescado, agrega valor. Porque, hoje, o mercado é exigente. Se você tem um produto diferenciado, um produto sem tantos tratamentos químicos, isso agrega valor no pescado, certamente. E o meio ambiente agradece. Muito obrigado, Samuel. Eu acredito também que seja essa linha de... Apesar de eu ser veterinário nessa parte, não gosto dessa parte de ter que medicar, porque, hoje, o peixe é uma das espécies mais complicadas de você fazer medicação, porque é via ração. Então, é tudo praticamente estimado, né? Não é nada certo. Não é, ah, não, tem 100 mil peixes. Você vai lá, às vezes, não tem os 100 mil. Às vezes, você está dando uma sobredosagem, uma superdosagem. Ou, muitas vezes, você está dando uma subdosagem que é pior, muitas vezes, que acaba cometendo irresistência bacteriana, né? Então, e alguns... Hoje, na agricultura, a gente tem dois registrados, né? Então, é complicado quando você tem que fazer uma medicação para peixe, né? Então, eu acho que agir preventivamente, sempre com alternativas que estão surgindo, eu acho que o caminho é por aí. Não é usar, no caso, o remedinho, que é o antibiótico, né? Acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio aí também. É como você disse, realmente, o peixe é o animal que o sujeito só sabe quantos tem quando eles pescam, né? Exatamente. Às vezes, ele pesca que tem 100 mil e tem 10 mil. Não é como o boi, o frango e o porco que você conta, né? Você está certinho, você está vendo, né? E uma preocupação que eu tenho com relação a tratamento de peixe é porque peixe eu nunca vi falar de carência, prazo de carência. Por exemplo, você tem... Você aplica um vermífago, tem carência no leite. Exatamente. Dependendo do produto, tem carência na carne do boi, do porco, e o peixe eu nunca vi carência, né? Então... Complicado. A gente não sabe se está comendo um peixe que sofreu um tratamento químico há dois dias ou três dias atrás, né? Exatamente. Mas é isso. Parabéns, Nilson. Beleza, obrigado. Samuel, muito obrigada pela sua colaboração, né? Intervenções super pertinentes, obrigada, muito obrigada. Tenho certeza que a gente vai poder absorver tudo, né, Nilson? Sim, sim, com certeza. Nilson, agora eu queria passar... Nilson, e essas colocações que você faz, que você falou, apesar de ser veterinário e tal, menino, aquece o coração da gente, porque está tudo tão difícil, a qualidade ambiental tem caído tanto, e a preocupação com o meio ambiente é tão pequena, você fez esses últimos escândalos de agrotóxicos na água e tudo mais, e tudo isso fica na água, vai parar dentro do ambiente aquático e, em algum momento, isso vai cair na captação para abastecimento de alguma cidade. Então, são preocupações que a gente realmente precisa ter. O Nilson, eu vou passar agora para a professora Rosemara Fuji, para fazer a avaliação do seu trabalho. Rô, muito obrigada pela sua colaboração, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e fique à vontade. Oi, Nilson. Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite seu e da Suzy. É totalmente fora da minha área, embora eu trabalhe com alimentação natural de peixes, então, eu tenho as minhas sugestões, não como as do Samuel, que foram bem técnicas, ele entende, eu vou, como vocês vão tentar publicar, então, eu fiz uma avaliação na estrutura do trabalho para a publicação. Então, eu vou falar meio rapidamente, porque nós temos pouco tempo. Bom, a sua apresentação foi ótima. Eu também, várias coisas que eu tinha ficado em dúvida foram sanadas, mas nem é isso. É para falar que você fala bem, é tranquilo. Então, parabéns pela apresentação. E o texto vai precisar de alguma reestruturação, mas eu anotei e depois eu passo para a Suzy. Eu fui banca de várias monografias. E a sua, teve uma também que eu falei sobre isso e vou falar da sua. A sua está muito dentro da abordagem que o curso se propõe. E, além da sanidade, vai também de encontro com a questão do desenvolvimento sustentável, por causa de tudo que eles já disseram. Então, você está de parabéns. Obrigado. Bom, olha, Suzy e Nilson, eu, no título, agora como se eu estivesse revisando, embora eu imagino que as revistas da área de zootecnia sejam diferentes, mas eu acho que dá para mudar alguma coisa. Eu não sei se isso faz parte das revistas, mas olha, avaliação do uso de probióticos na melhora dos índices zootécnicos. Talvez isso seja mesmo muito comum. Assim, mas para nós não é. Eu falei, mas que índices? Dá a impressão que você está melhorando mesmo os índices, que para nós índices são outras coisas. Aí eu fiquei pensando, e se a sua variável resposta mais importante, nesse caso, foi o peso, o ganho de peso? Tudo foi em relação ao ganho de peso, e também a sobrevivência, que eu achei interessante. Talvez pudesse pôr isso direto no título, mas isso é para vocês pensarem. No ganho de peso e na sobrevivência da tilápia do Nilo, para vocês pensarem. Aí, Nilson, só é uma questão estrutural mesmo. No seu resumo, na quinta linha, você fala, com base nessas novas tecnologias, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso de um probiótico, tá, 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 ponto. Na verdade, isso não é o seu objetivo. Você usou isso para ver alguma coisa, mas lá embaixo você coloca o seu objetivo. No final, o objetivo desse trabalho foi avaliar a melhora dos índices, de novo eu coloquei. Vamos, acho que é bom colocar o que são, quais índices, porque eu imagino que não só o ganho de peso, que tem outras coisas, né. Então, o objetivo você passa lá para o início, tá, junta com aquele objetivo, olha, com o objetivo de tá, 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 foi avaliado os probióticos e tal, tá. E também colocar alguma coisa aqui dos resultados, rapidamente, que você, né, não colocou. E aqui você fala de uma hipótese que você não coloca no seu resumo. Então, você tira essa hipótese aqui no final, que você fala, olha, sendo a hipótese parcialmente aceita. Então, como a gente não sabe muito bem ainda o que aconteceu, a gente, e também não tem a hipótese no resumo, Então, a gente fica meio perdido da parcialmente aceita. Então, acho que você pode tirar daqui. Ou colocar a hipótese. Tá bom. Aí, olha, você vem falando desses índices ou técnicos, desde a... do título, depois no resumo, na introdução, tá, 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 tá. Nem nos objetivos você não fala quais são esses, as suas... O que você quer responder, tá. Então, só para você colocar. Só na metodologia eu fui saber o que os índices eram aquele peso de ganho, peso de ganho diário, era, né, que é isso, sobrevivência e tal. Então, acho que vale a pena, já no início, você colocar isso da sua... O que que é isso, né. E, principalmente, daí no final, a introdução tá boa, eu fiz algumas pequenas alterações. Quando eu digo que tá boa, eu tô olhando como uma revisora, tá, Nilson? Tá, tá ok. Não é que tá tudo bom, mas, né. Aí, no final da sua introdução, que é o parágrafo que eu diria mais importante do trabalho, você coloca no final. construímos a hipótese de que os tanques tratados com probiótico apresentação, melhor desempenho. Mas não é o tanque que você quer ver, né, Nilson? Você quer saber os peixes que foram tratados. Isso. Né? Então, você tira isso, coloca a hipótese e tal. Coloca junto em objetivos, esse trabalho foi avaliar a melhora dos índices. Olha só, aí aqui você vai colocar sobre quais índices você espera a melhora. Aí você vai colocar, sabe aquilo que tá na metodologia? Você já vai colocar aqui. Esperamos que haja maior peso de ganho final. É, sobrevivência. Isso, isso tem que, isso obrigatoriamente tem que vir no final da introdução, tá? Porque a gente precisa saber qual o seu objetivo, quando a gente acaba de ler a introdução. Tá? Sim. Tá. Aí, no material e métodos, eu te perguntei, aqui, eu tinha perguntado esse negócio para o Samuel, se os dois probióticos foram usados juntos, aí você já respondeu, que isso é importante, mas eu acho que vale a pena você esclarecer aqui, porque eu até pensei que iam ter tratamentos diferentes, né, no experimento, um com um e outro com outro. Então, aí, Nilson, esses tanques, eles eram todos do mesmo tamanho? Não, eram diferentes. É, isso, eu sei que depois você usou uma densidade, foi por densidade, então tá perfeito, número de indivíduos por metro quadrado. Foi que eu acho que vale a pena você, em algum momento, falar desses tanques, talvez do tamanho, tá? Embora você tenha colocado. Outra coisa que a gente sente muita falta, que eu senti falta que a gente vê nos experimentos, mas eu não sei se no caso, já que você está usando a densidade, e eles são diferentes, mas o número de peixes real que foi usado, né, não só a densidade, só para a gente ter uma ideia depois, tá? Sim. Aí, aqui você coloca, né, quais são os que vão ser testados, né, e aí, Nilson, acho que é melhor, ao invés de você usar os fatores testados, você poderia usar as variáveis respostas, tá? É o que você quer obter, tá? Acho que é mais... É. Que são essas. Isso você pode já colocá-la no objetivo. Tá. E aqui você pode chamar de variáveis respostas, como você falou, ó, então nós tivemos dois tratamentos, né, um com probiótico e outro controle, e as nossas respostas, as nossas variáveis respostas serão peso médio, peso, tá, 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 tá. Ok. Vou rapidinho, porque isso aqui eu quero perguntar mesmo. Olha, você falou em peso médio final. Bom, então você pegou os peixes, pesou ao final do experimento, tem o peso médio. Sim. Certo? E o ganho de peso? O ganho de peso, esses dados foram emitidos na indústria, não foi feito o peso, foi emitido na indústria esses dados. De ganho de peso? Não, como que calcula o ganho de peso? É o peso médio que, no caso, o peso que você retira, no caso, o peso que você alojou, né, e faz o ganho de peso que ele gerou no final, isso? É, então, não sei. Ok, é, eu acho, eu acho que é assim, é o peso final menos o peso inicial. Isso, exatamente. É, só que assim, como não houve diferença entre o peso dos peixes inicial, eu nem sei se isso faz algum sentido para você pensar, mas você tem que deixar, colocar aqui como isso é feito. Ah, tá, entendi. Cada, menos o peso médio final, que todo mundo sabe que foi pesado, mas, ó, o ganho de peso, você coloca como você calculou. A conversão alimentar aparente, você tem que colocar, eu não sei o que é isso, mas você tem que... a metodologia e até a sobrevivência, que nada mais é que o número de peixes que sobrou ao final do experimento, mas seja bem claro, após o experimento, todos os peixes foram contados para ver a sobrevivência, foram pesados para isso, foram, sabe? Ah, tá, ok, entendi. Tudo você tem que colocar, você tem que explicar como você fez todas as suas variáveis de resposta. Entendi. E esse ganho de peso diário, eu achei um pouco estranho, porque, na verdade, acho que foi dividido pelo número de dias, né? Isso, exatamente. Mas fica meio assim, porque como você fez só um, um peso no final, não dá para chegar muito, não dá para ter muita conclusão, pode ser que eles tenham crescido em determinado mês, né, e outro não. Isso para vocês pensarem se vale a pena, tá? Tá, ok. Aí eu coloquei aqui mais algumas coisas. No início dos resultados de discussão, Nilce, você começa falando, após o desenvolvimento do experimento, foi realizada a despesca e avaliada. Isso aqui você tem que pôr na metodologia. Isso que está faltando lá. Olha, quando acabou o experimento, houve a despesca, nós contamos os peixes, menos que você disse que foi feito na indústria. Isso. Mas você precisa pôr, tá? Eu anotei algumas coisinhas aqui, que eu vou passar para a Suzy. Agora, a tabela, isso eu acho que é importante falar. A tabela, assim, ó, Nilson, você não coloca assim, ó, resultado médio da avaliação do desempenho, não é resultado médio. Então, coloca valores médios dos parâmetros do desempenho das tilápias, que vai ser o ganho médio, ganho, mas eu anotei aqui. Uma outra coisa, Nilce, se você coloca o valor de P na sua tabela, você não precisa colocar o símbolo A e B para diferenciar, ou A, A, que não teve diferença, porque já está aqui, né, no valor de P. Eu também concordo com o Samuel que as figuras são desnecessárias se você mantiver a tabela, ou usa uma coisa, ou usa outra. Eu gosto muito de gráfico também. É, eu gosto de gráfico, mas a sua tabela, daí, fica com tudo já, né, pronto. Então, isso, tá? Até porque me parece que a figura 3 e a figura 4 nem estão citadas, tá, no texto. Aí, aqui eu coloquei algumas coisas. Aí, eu queria te perguntar assim, ó, Nilson, de curiosidade. Houve diferença significativa no peso final? Eu não sei se é isso, mais ou menos os 20 gramas de diferença entre... Eu queria te perguntar, isso já seria importante em termos de produção? Esse ganho que vocês obtiveram? Em termos de produção? É muito pouco expressivo. É. Pelo valor do probiótico, hoje ele custa em torno de 3 reais, mais ou menos, 3 centavos, dependendo do probiótico que você usa, vai dar em torno de 3 centavos o custo do quilo do peixe final. Então, ele tem que mostrar um resultado bem superior aí, pra ele ser viável, no caso, pra ele... Essa diferença de 20 gramas aí, ela ser... Estamos falando em 3%, né? É. Isso é triste pra mim. Eu até tinha, no começo do trabalho, até eu usei a variância de 95, a confiabilidade, né? Se eu tivesse usado 96, ele caía fora, ele já não dava diferença. A diferença, é, porque foi bem pequena mesmo. É, foi bem pequena a diferença. Foi bem pequena. O que é uma pena, já que isso é o que mais se leva em consideração, como eu estava falando com o Samuel. Sim. Porque pode não ter em termos de produção, mas em termos de saúde, para os humanos, para o meio ambiente. Então, tomara que essas iniciativas, como essa sua, se repliquem, e que os produtores tenham consciência de que vale a pena, e principalmente os consumidores topem pagar um pouco mais caro por uma coisa mais saudável e mais sustentável. Então, Nilson, parabéns. Eu gostei muito do seu trabalho. Parabéns para você, e sucesso. Tomara que você continue nessa linha. Obrigado. Eu agradeço a vocês pela sua participação, por ser banca minha também. Muito obrigado. Ô, Nilson, eu como sócia, sou sócia desse trabalho, sou orientadora, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, mas eu queria só comentar aqui, de fato, é difícil, porque a maioria das criações se dão em ambiente já eutrofizado. Quer dizer, a qualidade ambiental já não é adequada. Aí o probiótico, talvez, se a qualidade ambiental fosse melhor, talvez o probiótico tivesse uma performance melhor. Exatamente. Então, de repente, e como o seu trabalho foi só numa época do ano, de repente, até era uma proposta que eu ia fazer para você, para a gente publicar, você repetir isso no verão, e a gente tentar fazer um trabalho para a publicação com uma discussão mais a fundo nesse sentido. O probiótico, porque ele é vendido, a imagem, eu estudei bastante na internet sobre a propaganda que os caras fazem, nossa, é milagroso, é milagroso, é como você falou. Exatamente. Então, de repente, se a gente tiver mais um período de análise e tentar, se for possível, repetir isso, eu acho que fica um trabalho mais completo, de repente, a gente consegue publicar numa revista ou ter um impacto um pouco maior no seu trabalho, de colaboração nesse aspecto. Mas, parabéns, Gilson, parabéns. Eu queria agradecer muito a Rô, a banca, pelas contribuições, viu, Rô? A Rô falando assim, não é da minha área, mas, Rô, suas contribuições são ótimas, passam muitos detalhes que a gente não vê, então, muito obrigada, Rô. Ô, Nilson, a gente agora passa para a fase de discussão, e discussão, saber se você vai ser aprovado ou não. Sim, sim, ok. Sacanagem com você, tadinho. Então, a gente, o Paulo vai nos ajudar e desligar o seu áudio um pouquinho, para a gente poder fechar aqui uma discussão, mas é dois minutos, se você quiser tomar uma aguinha, levantar e chicar as pernas, dois minutinhos a gente já volta, tá? Obrigada. Tá tranquilo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto